Atenção Rádio Rio Madeira, e site O Observador. A sua participação. A sua opinião. Tudo que é notícia, chega primeiro aqui. Está no ar, programa do Fogaça. Tudo bem, Presidente Médici, Giparaná, Ouro Preto do Oeste, que nos assistem através da TV Gazeta. E a você, de Candedo Jamari, Porto Velho, que nos assistem através da TV Gazeta. E a você, aí da Zona Sul de Porto Velho, que nos ouve através aí da Rádio Rio Madeira FM 105.9, a Rádio da Zona Sul. Eu não sei, que nos prestigia através dos sites, tudo Rondônia, TV Jornet, Observador, através do YouTube também, na página do Jornal Observador. E a você, de todos os quadrantes desse estado de Rondônia, que nos prestigia diariamente. E hoje, dia do índio, dia do índio, 19 de abril, um dia aí que é comemorado em todo o Brasil. Nem tanto agora, que nos dias, uns anos pra cá, o dia do índio está passando, está sendo esquecido. Mas nossa equipe entrevistou ainda uma índia caritiana, que ela vive aqui em Porto Velho, da Venda de Artesanato, e falou um pouquinho sobre o dia do índio, que representa para os índios esse dia 19 de abril. Confiram. Música Estamos aqui com a Índia. Sintalaga. Eu sou Sintalaga. Mas, eu sou a Índia. Aí, eu sou a Índia. Eu sou a Índia. Eu sou a Índia. Eu sou a Índia. Essa é a linguagem que a senhora fala, com as suas tribos, né? É. Muito orgulhoso. Eu, muito orgulhoso que eu sou Sintalaga de Índia. Eu, eu não esqueço, que eu sou, que eu nasci, e no meio do, que é mestre, do artesanato. Então, eu tenho orgulho com isso. Muito orgulho. Dia 19 de abril, já recebi muito parabéns. hoje? É a primeira vez que eu estou vendo isso. Hoje aqui a senhora está enfeitada com uma, com pena? Pena de gavião. Pena de gavião. Isso daqui é o quê? Arara. Hoje a sua família vive só do artesanato? É, do artesanato. É, meus filhos, é, eu creio, meus filhos, com o do artesanato. A senhora tem quantos anos? Eu tenho 70 anos. A senhora nasceu dentro da tribo, a senhora vem dizer, faz assim, índio, nasceu no mato, na sua tribo lá, a sua origem, veio diretamente dentro da mata mesmo? De qual cidade que era? É, eu estou explicando essa, nasci no mato. Eu não conhecia, minha mãe não conhecia o branco, nem meu pai. Eu nasci no mato mesmo. Eu agarrei no mato, a folha, tenho certeza, né, porque lá não tinha mesa, não tinha doutor, não tinha nada. Então, por isso mesmo que eu tenho o golho. A senhora quer fazer um convite a todos os de Porto Velho, de Rondônia, de outros estados, que venha prestigiar as suas vendas aqui, que é chamado artesanato. Eu quero, porque aqui nós, eu acho que está abandonado, então, eu quero que o povo venha para conhecer, para levar, para lembrança, e comprando, e ajudando a gente também. porque aqui, nós não está ficando de graça, não, porque nós está, tem que pagar, pagar energia, pagar água, comprando água, então, nós tudo, nós quer que um pessoal venha comprando, levando a nossa coisa. É só isso que eu vou pedir. Seu nome e qual atribui que a senhora é? Caritiana. Eu sou indígena, caritiana, hoje é nosso dia, dia do índio, dia 19 de abril, dia 19 de abril, aí, a gente está abandonado aqui, aí, a gente está precisando, o povo vem comprar nossas coisas, para levar a família, do porto velho, né, aí, a senhora é de qual cidade? É daqui mesmo, no porto velho. A sua tribo é conhecida como caetiana, lá dentro, lá tem muitos índios que vivem lá dentro, assim, a família dos parentes é muito, muitos índios? Muitos índios, muitos índios lá. A senhora nasceu na aldeia mesmo? Eu nasci na aldeia, eu sou na aldeia, né, eu nasci lá na aldeia, a nipose que eu venho aqui, quando eu trabalho, assim, até senato, né, eu venho aqui, é nossa cultura, é de pena, né, aí a gente está trabalhando, assim, não pena, né, aí. A senhora nasceu na tribo mesmo, lá dentro, lá mesmo, a família toda diante de lá? A família toda diante de lá. Quem é um cacique hoje? Hoje é o cacique do Clédio, o Clédio, no Clédio, é cacique, é o presidente, né, o Fernando é cacique, é o presidente de lá, na aldeia, o Fernando. Hoje, a senhora tem orgulho de ter sangue indígena nas suas velhas, tem muito orgulho de ser índia? Tem orgulho, né, aí a gente está precisando de ajuda, né, para comprar as, para comprar as coisas, é, até senato, né, aí a gente quer ajudar, né, a gente, né. Hoje aqui, percebemos que tem muitas penas, tem aqui, só está toda enfeitada, isso aqui é conhecida, é lança, né, isso no mato é essencial. Mato mesmo, esse daqui é original mesmo, é. Quando sai para caçar, o índio tem que levar essa lança? Tem que levar essa lança, assim para apontar o bicho, né. Isso na sua cabeça é conhecida como, é cocá, falado? É cocá, é cocá, é. Esse daqui, eu trabalho assim, é cocá, né, eu trabalho a pena, é pregada de capela, flecha, ou maracá, cocá, eu trabalho, colar também. Quando o visitante vem aqui para comprar algo, o que ele mais procura? É pregador de cabelo, é a flecha, flecha e cocá. Aí eu quero que o povo venha para cá, né, para comprar as coisas, até cenário, é cocá, é o cesto, é colar, né. Tem muitas coisas que tem aqui para comprar, né, para levar a família, para presente, né. Aí eu quero que você ajudar a gente. Você está assistindo programa do Fogaça, no oferecimento de site O Observador, e Rádio Rio Madeira. E ontem eu estive ali no bairro Marcos Freire, aonde eu entrevistei, fiz uma visita no bairro com o líder comunitário Elie Ferreira, onde ele falou dos problemas, mostrou a realidade do bairro, como seu bairro, como que a população que existe aqui, falou de todas as dificuldades e todos os progressos que o bairro Marcos Freire já teve. Confira. Muito bem, pessoal, a gente está aqui no bairro Marcos Freire com o Elie Ferreira, que é liderança comunitária aqui do bairro e vai falar um pouco para a gente aí o que é o bairro Marcos Freire. E aí, Fogaça, tudo bem? Aí a todos os teus telespectadores, internautas, curtindo aí. Sou o Elie Ferreira, líder comunitária aqui do bairro Marcos Freire. Um pouquinho da nossa comunidade, trabalho aqui com a comunidade, um trabalho muito bacana. Apesar de, do lado esquerdo, nós lutarmos muito por algumas melhorias. Esse lado esquerdo do Marcos Freire, ele tem principalmente uns 20 anos que não recebe o tipo de trabalho de algumas gestões. Nós temos entrado em contato através da secretaria e há um planejamento para cá logo que a chuva acabe. Mas, assim, você sabe que a população às vezes cobra da gente muito e acha que a gente não está correndo atrás. e a gente tenta passar para ela da necessidade de como está sendo. É que não é possível fazer um trabalho agora nesse tempo chuvoso e a gente pede que as autoridades venham, façam o planejamento, que são a parte técnica, vem, vê. Então, assim, nós vamos caminhar um pouquinho aqui? Vamos caminhar, vamos lá. Vamos caminhar um pouco aqui. Vai falando sobre o bairro aqui, vai mostrando. Essa aqui é a... Nós estamos aqui na rua Cachoeira de Itapemirim. É uma das ruas também antiga, bem antiga. Aqui do lado das casinhas, né? Nós vamos chegar ali logo na frente, na rua Nilton de Azevedo. A Nilton de Azevedo, o pessoal da operação da CAERD, fez uma abertura gigantesca, né? Trazendo também, assim, mais... Ali tinha uma foto nova, né? Tinha, até na Blumenau, né? Ela veio pela Blumenau, ali o pedaço da Blumenau. Aí parou lá, é uma via principal, justamente essa que a gente está chegando, vamos ver aqui para a esquerda. E aí, é... Porque a CAERD destruiu tudo, né? Aqui a CAERD fez um... Está até criando um matinho ali, logo vai dar para perceber. Então, assim, agora está aqui, né? Está bacana, mas quando chove, incrível, ó. Está durinho. Mas parece que quando chove, isso aqui vira um lamaçal, ó. Então, assim, aí isso aqui é trabalho da CAERD. Esse que vocês estão vendo no meio aí, é trabalho da CAERD. Então, aqui. Aqui é a rua Nilton de Azevedo, né? É, Nilton de Azevedo. Nilton de Azevedo, ele foi... Quem foi mesmo? Vocês conhecem a história dele. Você lembra a história dele? Não, daqui da Nilton de Azevedo eu já não lembro. O que é isso? Não, a história do... Do Nilton de Azevedo? Não. Tem uma história? Eu sabia. Ela é um morador famoso aqui de Porto Velho. Mas não aqui da região Neste, né? Da região Norte de Porto Velho. Esqueci o nome, mas... Se você que estiver assistindo aí, pode mostrar. E que isso aqui é qual rua aqui? Essa nós estamos entrando na... Na... Picuí. Essa é a rua Picuí. Nós temos aqui, Fogaço, o problema de muito terreno baldio. Muito terreno baldio. O que mata muito aí na população do modo geral que acaba atraindo muita... Atrai muita violência. Como já é o terreno baldio. Um exemplo aqui. Aqui, ó. Ele está mostrando o terreno baldio logo à frente aqui para você ter uma ideia. Do lado aqui tem um terreno tem um muro de cerca de 2,5 metros, 3 metros. Isso. Aqui é para você ver que... Que é cheio de caco de vidro. Por quê? Porque deve ter muito assalto, né? É. Essa aqui é uma região... Vamos... Como é que eu posso nomear assim? Violenta. Violenta. É... Há... Há um pouco de escuridão aqui, né? Então, assim... E o terreno baldio ele colabora com a criminalidade. Aumenta e muito, né? Aumenta e muito. Então, assim... A pessoa que está do lado de um terreno baldio ela já cria uma segurança que é o caco de vidro. É. E cria uma insegurança que acaba... Ela acaba criando uma insegurança. É. Quem que mora aqui? Aqui é o Ceará. Na verdade... É o Ceará da Banana? É o Ceará da Banana. Ele coloca as coisas dele aqui mas ele mora ali mais na frente. Ele tem outro carrinho dele ali. Então, aqui. Essa aqui é a Picuí. Você percebe que... Eu acredito também que logo quando passar a chuva haverá um trabalho aqui que a gente já solicitou através da secretaria da... Da... Da CEMISB, né? CEMISB. E da CEMOB também e lá do Prestes, né? Um mutirão. Uma limpeza. Você pode ver ali que tem uma... Aqui foi feito trabalho pela... Pela... Como chama? Pela... Endur? Da Endur da iluminação. Foi feito? Foi feito. Aqui já foi feito um trabalho. Que passa, não? Passa. Passa com pouca dificuldade mas passa. Vai aqui pela beiradinha. Então, aqui você pode ver aqui... Aqui é outro terreno baldio. Você percebe? Mais terreno baldio. Tem muitos terrenos baldio. Hoje nós temos aqui 350 terrenos baldio contabilizados através do pai Francisco que é o presidente de bairro. Gente, um abraço para o pai Francisco aí. É. É um cara que luta aqui mais outro. Trabalhador. É. Um cara que luta aí. Isso aqui é muito... Realmente tem muitos terrenos baldio. Tem muitos. E casas abandonadas, né? Que a pessoa... Ali tem outro. Você pode ver outro. A rua aqui. Você percebe o que dá? Aqui é terreno baldio. Mais um terreno baldio. O que acontece? A casa fica no meio, tá vendo, Didi? Um terreno baldio, casa e do outro lado o terreno baldio. Um terreno baldio. Essas pessoas não se sentem seguras, Fogaça. Elas não se sentem seguras. Mas é o seguinte, se você invadir um terreno desse aqui, eu falo para você, eu não dou duas horas para o dono estar aqui, tá? Fogaça, ele só espera você limpar o terreno para ele chegar, tá? É, quando nós procuramos, eu acho que quem mexe com essa questão é... Semusbe. Não, dos terrenos. Semusbe. O terreno baldio é Semusbe. É Semusbe. Não, mas o dono do terreno para a gente localizar é a... É da Endura. Aqui, ó. Não, é a... O que é o seu nome aqui? Ó, essa que nós estamos medirando aqui, ó. Cachoeira, é... Rua Canoas. Essa é a Rua Canoas, ó. Essa rua era asfaltada, tá? Era asfaltada. Nós... Essa Rua Canoas recebeu asfalto do governo. Um tipo de brita... Do governo... Qual governo? Confuso. O primeiro mandado confuso, que foi aquela brita com... Eu não sei se você lembra. Asfalto não, porque foi o asfalto de reeleição, né? Isso, foi exatamente. Foi um trabalho de reeleição. E ele foi votado aqui, fala sério. É, justamente porque... Então, você passou ali, você viu que não tem mais asfalto. É, não tem. Já passou aqui, você já viu o asfalto. Isso. Um pedacinho de asfalto. Eu tenho um pedaço de asfalto. É... Ali, já tem uma outra posse de lama e lá é a Jacobina, que também é asfaltada. Aí vai dar de encontro com a Blumenau, que já lá pega o asfalto de qualidade. Tem aqui, ó, terreno baldio. Essas ruas que nós passamos, Soledade, pode entrar aqui que você vai ver que... que também... Ó, terreno baldio também, né? É, terreno baldio. Nós vamos lá pra frente na... Essa aqui é a Soledade que nós estamos entrando. A Soledade. Tem terreno baldio, a gente tem casa. As pessoas dessa região aqui, elas estão saindo, estão alugando, estão vendendo, estão negociando. porque, na verdade, elas não acreditam que vêm pra cá. Assim como não acreditavam que o lado direito ia receber. O lado direito é todo drenado. Tudo drenado. 100%, tudo drenado. A última rua a ser asfaltada lá foi a Canidé. Foi feita uma Soledade de qualidade também, toda drenada também. Na época ali, eu era feriador, ali eu tava muitas reuniões. Tinha reuniões semanal ali com o pai Francisco. Ali, ó, terreno baldio de novo, né? É, terreno baldio, ó. Esse é cercado, mas tá muito matagal, ó. Então, você vê, tem muita criança. Então, falta um local pra realmente, pra... É, pra essa, assim, o Marcos Freire hoje, ele não tem um local de diversão. Hoje tem Ronald Dragão, hoje tem o Lice Guimarães, que receberam um benefício, mas o Marcos Freire hoje não tem nenhuma emenda federal. Ó, aqui o terreno baldio, mais terreno baldio. Você vai aqui, você vê... Terreno baldio. Terreno baldio, ó. Terreno baldio. Um bairro lindo aqui não tá totalmente habitado, né? É. E há muitas casas que tem, Fogás, que você vê fechada, ela não tem gente. Ela tá fechada e não tem gente mesmo. Seu terreno, diga, ó, que eu acho que tem três terrenos aqui. É, dois, três terrenos. Dois e três terrenos. Então, aqui, essa é a soledade que nós estamos chegando. Algumas pessoas, elas cercam o terreno e esperam. Aqui não tem ninguém morando, já faz tempo. Saiu mesmo, saiu aqui. As pessoas saem... Abandonam mesmo. Abandonam mesmo, porque, na verdade, aqui precisa todo... Esse lado não tem drenagem. Nós estamos chegando a Nilo de Azevedo novamente, ó. Que bem aqui, você pode dobrar aqui, nós vamos pegar já Blumenau, que já é uma luta nossa. Que a CAERD destruiu. Que a CAERD destruiu e a Prefeitura esteve fazendo o serviço. Lembrando, não foi a CAERD que veio fazer esse serviço aí. Foi quem? Que foi a Prefeitura. Fuscar, o da Prefeitura estava aqui. Pra fazer isso. Pra fazer isso aqui, ó. Foi feito o quê? Aqui foi feito a... É, aqui foi... A tampadinha, né? Esse é Blumenau. Nós estamos chegando a Blumenau. Cara, aqui, às vezes, a população reclama muito de todos os setores, ó. mas o que acontece em muitas ruas em Porto Velho, ó. Vocês estão vendo aqui? Estão vendo aqui? Está vendo essa fita aqui que estava feita aqui? Isso aqui é o trabalho da CAERD. Todo mundo sabe, também não tem como a gente falar que não, todo mundo quer água tratada. Isso aí é definido. mas o que a CAERD faz após isso aí é coisa de louco. É, a placa de caixa agora mais recente foi a rua que ela... Ela desgraçou a placa de caixa. Desgraçou tudo. Então, assim, já aqui, fogaço, é a Maringá. Maringá você percebe que é achaltada, tem até uma placa de sinalização. Então, ali, é aquele lado esquerdo mesmo. Lá é a Ibotirama, também. E essa aqui é qual? Essa aqui é a Maringá. Também tem umas coisas também que a gente fez, cobra muito prefeitura, cobra do governo, cobra de todos, mas também, população também não faz calçada também, né? Foi feita... A parte dela, né? Não faz a parte dela. Foi que foi feito o asfalto... E o meio fio. E meio fio. E essa parte da calçada seria por... E faltou o quê? Faltou para o cidadão. É. Porque o Tribunal de Contas do Estado, ele não permite que a prefeitura faça a calçada. Ele permite que a prefeitura faça o asfalto, faça a drenagem, faça o asfalto e faça o meio fio. Muitas vezes, ah, por que eu não fiz a calçada? Porque não permite. Aqui também tem umas feridazinhas aqui. Feridona, não quer dizer, né? O terreno baldinho aqui, você vê que aqui já é movimentado, mas, ó, aqui tem casa, né? Tem quantos aqui? Um, dois, eu acho que tem três terrenas aqui. Tem mais. Tem um, dois... E árvores gigantesca. Três... São os quatro terrenos? Os quatro terrenos baldios aqui na... Os quatro terrenos baldios. Aqui é qual a rua? Essa é a Maringá. Aqui é a casa da minha mãe. A Maringá? Isso. Tem mais até. A casa da mãe aqui do Eli? Do Eli. E a gente vai mostrando aqui o que é o bairro Marcos... É, o bairro Marcos Freire hoje... Tem quantas pessoas que moram aqui? Hoje. Lembrando, é bom lembrar, pessoal, que a metade do bairro é 100% asfaltado. Não, claro. Eu acho que são oito ruas ali, no máximo, seis ruas que faltam a parte de drenagem e asfalto. A drenagem daquela ali, Fogaça, pelo mapeamento, ela vai descer na Blumenau, ela vai descer na Blumenau pra ir pra Rua Ório pra descer pra um grande esgoto que tem lá. Então, assim, não é uma coisa que vai ter que se criar pra onde essa água vai. É o canal, né? É o canal que ela vai ter. Ela já tem uma saída de escoamento da água lá. O bairro Marcos Freire hoje, pela contabilidade até do Pai Francisco que passou uma vez pra nós, uma contabilidade de 9 mil habitantes. Eu não sei a conta exata e nem posso afirmar. A gente vai entrar aqui, a gente vai entrar aqui, pra não falar que tá mostrando só o lado... É, você pode até seguir. Porque é complicado aqui do bairro. Mas tem um lado bom, tem um lado bacana. Tem um lado aqui que tá... Perfeito. Tá drenado, tá... Drenado, asfaltado. Asfaltado. Porra, esse negócio, o Gássio, esse negócio da carro baixo. Esse aqui é o famoso passagem de água. Isso é a intervenção do ex-secretário de obras Gilson Nazif que inventou isso em cidade. Aí você vê que falta, por exemplo, calçada, né? Falta as calçadas. Também aqui, quem faz é a população, né? É, a população. Aqui, ó. Aqui é outra parte do bairro Marques Freire. Já é a parte lá direita que a gente chama. Já é uma parte drenada. É uma parte... É... Algumas pessoas já fazem a calçada. É bem movimentada essa parte aqui. Tanto da área comercial também. É... O bairro Marques Freire... Mata aqui também é uma das coisas que eu sempre falo que, ó... Vou mostrar pra trás aqui. Eu sei que você mora no bairro aqui ou vai ficar brabo com você. Vai ficar brabo com você. Mas olha aqui, ó. O que que uma casa quando joga asfalto, quando joga água na rua, o que acontece, ó? Ó, jogou água na rua, aí ele fez a valinha, fez a valinha dele lá. Precisa fazer o famoso sumidouro de água. Tem que fazer o sumidouro. Ó, jogou aqui, ó. O que acontece? Ali, ó. Destrói totalmente o asfalto. Acaba mesmo. Ó, prejudicou. Uma, duas... Duas... Três, ó. Destruiu o asfalto aqui já. Já. Quatro... E você percebe, fogaz... Ó, mais de vinte... Vinte... Tá lá embaixo mesmo. Foram prejudicados. Você percebe que também, no licortano, a parte da frente da casa da pessoa ela precisa também manter limpo. Que também, é... Que também mantém a... Escoamento da água, ó. Você vê, ó. Algumas coisas... Oi, Damiano. Tem pessoas que são... São cuidadosas dentro da sua casa, né? Tem. Aqui, ó. Essa aqui é uma... É uma grande rede de esgoto. Que ela vai da estrada dos... Daqui da estrada dos periquitos. É o canal. É o canal. Isso, que é... Que vem daqui, ó. Drenada cai pra cá. Então, aliás, tem quase cinco canal aqui que deságua toda a água. Exatamente. Então, aqui. Esse é o lado direito do bairro, uma área já comercial. Esse aqui foi... Que foi feito ou... Fala, quem não lembra aqui de 2000 e... Que foi feito em 2015, né? 2015. Temos o... Aqui desse lado também direito, Nós temos muito terreno de Valdir. Já essa parte daqui do Marcos 3, Nós temos alguns terrenos de Valdir também. E no plano, eu vou tentar mudar aqui a... Sistema aqui pra gente se dá pra mostrar pra vocês. Bem mais lá na frente, Você vai ver que tem... É... O canal, vai dar pra ver, Que é da nossa associação. Vou te mostrar aonde é a nossa associação. Que hoje, ela é habitada por uma família E precisa ser deslocada É pra uma... Outro local, né? Outro local. Então, tá em processo aí já, Tá resolvendo, ó. Tá em Valdir, ó. Você vê? Ó, essa aqui é a nossa associação, ó. Isso. Aqui é a nossa associação. É uma área bem grande. Não dá pra gente mostrar aqui, Mas é a associação. É. Associação. O canal também passa aqui por dentro. Aqui entra o parque. Pode. Entra. Aqui é a nossa escola. Estela Compasso. E a creche aqui, a escolinha também. O canal passa por aqui. Aqui passa o canal. Aqui é o canal. O canal do lado aqui. É tudo drenado. Tem uma parte que é drenado, né? É, tem uma parte que é drenado. Aqui é a escola municipal. É, municipal. Estela Compasso. Aqui é uma briga. Chega nessa. Essa aqui é uma confusão. O povo aqui é do... É, são lutadores. O povo aqui do Marcos Freire. Não, aqui é. Aqui também. Tudo aqui é conquistado, né? Aqui é conquistado na base do grito. Do grito. Do grito. O povo aqui... É porque, assim, é... É, eu acho que é um lado nosso já. Um lado do Marcos Freire. É. É uma... É uma personalidade do povo daqui que... A gente fez já... Pra você que acompanha o programa do Fogazes aí... É, foram feitos aqui dezenas de matérias... Mostrando aqui a briga do povo aqui que sempre foi um lutador. Eu acompanho a vida dessa comunidade aqui, o Marcos Freire. Faz cerca... Foi em 2008. Faz dez anos. Você vê, professor? A própria... Tá vendo? A pessoa mantém o seu terreno limpo. É... O nosso bairro aqui, ele teve uma porcentagem de 24% do negócio da dengue. Daí que foi encontrado aquele... É de ser gif. Então, assim, as pessoas... Qual o nome do cara? É de ser gif. É de ser gif. É de ser gif. Então, assim, as pessoas... Aqui, ó. Não... É... Precisam manter a frente das suas casas limpas. Seus terrenos limpos. E não é pensando só em si. Pessoal, no vizinho do lado. É que um terreno baldio... A pobre terreno baldio aqui. Mora pessoas. Mora pessoas, mas parece que tá baldio. Parece que tá baldio, mas não tá. Fundo de geladeira, às vezes, tá jogado. Lembrando que uma vez um amigo falou assim... Eu tô com um monte de geladeira aqui. Eu tô esperando a limpeza pública passar. Não é obrigação da providora chegar aqui e tirar tua geladeira, teu sofá, tua cama velha. Tudo pra fazer. Quando tem operação... Aproveita. Tem operação limpeza no bairro, que sempre tem as operações... Que é comunicado, né? É, daí sim, né? Pô, mas esse... Essa passagem de água aqui ficou horrível, hein? É, não, ficou. Não sei se eu consigo mostrar pra vocês aqui. Acho que não... Não dá pra mostrar, porque... Mas aqui é uma passagem nossa aqui é um quebra-mola daqueles... Não, é um para-choque, um quebra-para-choque. É, aqui que eu vou tendecer com muito cuidado aqui. Então, assim, o Marcos Reuelho hoje tem 34 anos. Eu cheguei aqui em 83. Eu tenho 37. Então, hoje a área comercial nossa aqui melhorou muito. É por isso que às vezes a nossa briga pelas vias principais, porque hoje tá bom o comércio aqui. Hoje o comércio tá bom, hoje nós temos mercados que chegaram pra cá. Que é a petrolina, né? É a petrolina. A famosa petrolina. A famosa petrolina. Que fizeram sem drenagem, né? Ela tá sem drenagem. A Lumière foi drenada. A Canidé, que foi a última rua, também foi drenada. E essa é a cachoeira de Itapimirim. Isso aqui é uma das... A gente vai para o final. Não dá para mostrar ainda que o... Ah, ó, tem outro aqui. Terreno baldio. Lá do posto de gasolina, terreno baldio. Terreno baldio é grande. Isso não faz tempo, viu? Faz muito tempo mesmo. Então, assim, a maioria das calçadas... Eu não vou falar para o povo invadir, não, mas eu sei que é bora aí. Ali, a casa fechada. Assim, tem muito, ó. Vêndice, ali tá Vêndice também. Até para esse lado daqui, ó. Esse lado de direita aqui. Aqui é a casa do nosso presidente de bairro. Pai Francisco. Pai Francisco. A gente foi mais. E tem sua luta, né? Diária também. Suas reivindicações. E essa aqui é uma... É um dos... É um dos bairros de Porto Velho aí que... Vai descer lá no Ronaldo Dragão, ó. É o canal... É o famoso canal do Ronaldo. Isso. Que vai descer lá no Ronaldo Dragão. Pois é, pessoal. Isso aqui é o bairro Marcos Freire. Zona Leste de Porto Velho. Um abraço a todos aí que... Nossa bateria chegou ao final aqui. E... Vai andando aqui até acabar. Daqui a pouquinho vai cair a... A bateria. Vai cair a transmissão porque a bateria... Acabou. Ó, aqui é a Lumiere. Nós estamos na Lumiere. Ó a Lumiere. Como é que tá? Tá bacana. Lumiere ou a Solta Caninha também. Eu tive muito voto nessa região aqui. Na época que eu fui vereador eleito em 2012. Olha isso aqui, Fábio. Eu tive muito voto em 2012 nessa região aqui. Eu agradeço muito a região aqui. E graças a Deus no nosso mandato na época a gente conseguiu... Retribuir, né? Retribuir. Com asfalto, com drenagem. Com a casa sozinha. Com iluminação. Algumas briguinhas com o ex-prefeito. Que a gente não deixava muito barato, né? A gente conseguiu bem isso aí. Pessoal, então isso aí é o bairro Marcos Freire. Zona Leste de Porto Velho. E ao lado aqui do Eli... A Eli Ferreira. Eli Ferreira, uma pessoa... Um jovem lutador pelo bairro. Uma pessoa que realmente busca o melhor. Pra essa comunidade. Se despeça aí, Eli. Eu quero agradecer. Obrigado. É bom esse bate-papo. Essa conversa. Que os nossos amigos das redes sociais possam compartilhar. E do programa do Fogácio. Dá pra ter evento também. Do programa do Fogácio legal. Essa é um pouquinho da nossa história. Nós não estamos assim abandonados. Precisamos só de um pouquinho mais de adesão. Mas com certeza, eu tenho certeza... Que há um planejamento pra cá. Eu tenho certeza disso. Sem sombra de dúvida. E é só uma questão de tempo. Só isso. Obrigado. Forte abraço. Até a próxima. Você está assistindo o programa do Fogácio. No oferecimento de site O Observador. E Rádio Rio Madeira. O nosso repórter aí, colaborador, Pedro Nazareno, o professor Pedro Nazareno, hoje gravou ali no bairro Nova Porto Velho, onde ele fala do serviço da CAERTE. Ele fala aí desse serviço mal feito aí da CAERTE. Confira o que fala o professor Pedro Nazareno. Eu sou o Pedro Nazareno, diretamente para o programa do Fogaça TV Gazeta. Hoje estamos aqui, na 7 de setembro, exatamente no trecho que compreende a rua Manuel Laurentino até a rua Rio Madeira. Gente, é um trecho que a CAERTE abriu aqui. É um trecho que a CAERTE fez uma vala, depois veio, tampou com barro, até agora não foi asfaltado. É um trecho muito feio, é um trecho muito feio. E o mais incrível é que esse trabalho que a CAERTE faz não foi só nesse trecho. Em vários bairros da cidade, em várias ruas de Porto Velho, onde a CAERTE abre para fazer manutenção, fazer algum tipo de obra, algum tipo de trabalho, na hora que vão fechar a vala, fica exatamente nessa situação aqui, olha. É um trecho assim que realmente torna-se muito perigoso para os pedestres, para as pessoas, para veículos de duas rodas em geral, a bicicleta, a moto. É muito perigoso para os carros, carros grandes, carros pequenos. A gente vê que realmente o trânsito fica muito perigoso. Nós estamos aqui hoje fazendo esse apelo que a CAERTE, quando abrir essas valas, quando fizer esse tipo de obra, se preocupe mais com a população. Porque fica exatamente essa situação que vocês estão vendo aqui. São locais assim que tornam-se muito perigosos. Vêm acontecendo em alguns bairros da cidade, em algumas ruas, alguns acidentes. E a cidade fica feia desse jeito. A cidade fica feia, essas obras mal acabadas, as obras mal acabadas e a preocupação da população. Agora mesmo, nós estamos aqui nesse trecho da Rua 7 de Setembro, chegando na Rua Rio Madeira. E o trecho continua horrível. Eu gostaria que o nosso cinegrafista mostrasse mais de perto a situação que se encontra aqui, exatamente nesse trecho. Olha só aqui como fica. Eu gostaria que ele viesse mais ao meio um pouco, o nosso cinegrafista, para mostrar a situação aqui nesse trecho. Olha aí. É muito feio. Os carros. Os carros se arriscam muito, batem em buraco, furam pneu. E são carros de todos os tamanhos. Carro velho, carro novo, carros grandes, carros pequenos. Agora, pior mesmo, fica para o pedestre e principalmente para o usuário da bicicleta, para o usuário da moto. Eu acho uma falta de respeito. Uma falta de respeito que eles são acostumados a pegar esse vídeo e deixar sempre medo de viagem. O senhor já viu isso em outros bairros, em outras ruas também? Já, já vi, já. Já vi. Eu acho uma falta de respeito, porque isso aí não é para deixar isso aí não, porque isso aí é perigoso, os incidentes aí. Porque aqui é duas mãos, né? Então, tá aí. Aí você tem que cortar do outro lado da rua para... O senhor teria alguma sugestão para a CAER de consertar isso aqui? Isso aí? É, coisa simples, rapaz. É uma coisa que vocês querem fazer mesmo, isso aí eles fazem rápido. É verdade. No caso aí, no caso, tem a facilidade de derrubar, porque está o morro alto, né? Capaz de derrapar o pneu da frente e a pessoa chegar a cair, né? Você já viu isso em outros locais da cidade? Em outros locais da cidade você já viu isso? Em outras ruas, em outros bairros? Sim. Quase a maioria da rua estão fazendo isso aí, direto. E deixa assim, fica com a... e demora para arrumar, né? Demora, né? Demora. Deixa aí e dura muito tempo. E mesmo assim, depois que é arrumado, não fica 100%. Eu acho que o serviço tem que ser feito, de fato, só que não se pode deixar numa situação como essa. E uma outra coisa, toda vez que a CAER de abre uma vala, quando vem fazer o asfalto, fazem aquele quebra-mola, literalmente. Porque fica uma coisa elevada, então atrapalha a gente andar. Acho que o serviço tem que ser feito, mas tem que ser consertado com agilidade, não deixado como eles deixam em bastante tempo. Esses montes de terra, esses camaleões, assim, torna-se muito perigoso para carro, bicicleta e moto. O que você acha disso, Demora? Eu acho que isso é injustiça, né? Porque eles começam a obra e não terminam. Porque isso aqui é o seguinte, fica essa beira aqui, assim, ó. Aí você vê uma moto, né? Um carro, aí derrapa, né? Aí o carro vem próximo, aí acontece acidente, né? Então, a gente vê que ele tem mais pouco cuidado, né? Ele tem que começar a obra, iniciar e terminar, não deixar assim pela metade. Eu acho que isso aí é uma injustiça, né? Começa a obra e não termina. Você já presenciou, você já presenciou ou já foi vítima alguma vez de algum acidente de trânsito parecido com esse tipo de situação da rua? Não, eu nunca fui, não. Da América eu nunca fui, né? Graças a Deus eu nunca fui, mas eu vejo muito passado na televisão, né? Acidente de carro, negócio de gente cair em buraco, cair em saijeita e carro acidentar, né? Que nem recentemente um caminhão ali matou uma mulher, ela derrapou. Derrapou assim, o caminhão passou por cima dela, um caminhão de cascalho. Matou instantaneamente a mulher, ficou só o mingão no chão, aquilo é injustiça. Eu acho que foi isso aqui, ó. Isso aqui causa esse problema, né? Eu acho que o prefeito deveria ser isso aqui, ver qual o contrato que tem com a CAES, né? Pra começar e terminar o serviço, não ficar assim pela metade. Eu não sei se é só com medo de campanha e fica pela metade, eu não sei se é isso. É normal assim você andando de bicicleta encontrar essa buraqueira? Encontrar essa buraqueira assim nos bairros, nas ruas. São muitas as ruas de Porto Velho que você tem dificuldade pra trafegar de bicicleta? Quando não tem isso assim é lama. Quando não tem assim é lama. Isso aí eu acho que é uma injustiça, não sei o que tá acontecendo, é algo público, não sei se é a obra que não termina, ou é a renda que é pouca, eu não sei. Você teria alguma coisa pra reclamar pra CAERD? Eu acharia que ela devia terminar o serviço, né? Ela começa e sai e terminar. Esse dia tava tendo problema de água, né? Agora esse problema aí, ó. É um quebra-quebra, faz o asfalto quebra, faz e quebra e não termina, a água nunca termina. Continuamos aqui no trecho que compreende a rua Manuel Laurentino, até chegar na rua Rio Madeira. Mas continuam esses problemas da buraqueira aqui, essas valas que a CAERD abre e depois quando fecha, não fecha direito, não asfalta. Eu acho totalmente descabido, uma falta de responsabilidade muito grande. A CAERD, primeiro que quando se faz um asfalto, primeiro deve-se preparar toda essa rede de esgoto, toda essa drenagem. E depois a CAERD vem, arrebenta todo esse asfalto, abre as ruas, abre as valas e fica do jeito que tá e ninguém fala nada. Sem contar o seguinte, o risco de acidente aumenta e eu sou motorista de aplicativo. Devido a esses buracos, já são muitos na cidade, mais os provocados pela CAERD, eu gastei semana passada quase R$ 1.500 para arrumar meu carro. O senhor já presenciou em algum bairro ou em outras ruas, assim, até o relacionamento entre carro, motos, bicicleta é muito difícil, principalmente onde tem buracos e onde a CAERD deixa as ruas nessa condição aí. O senhor já presenciou algum acidente nas vias públicas? Já presenciou vários acidentes nos locais que, além de ter os buracos normais que a prefeitura não trata, os buracos provocados pela CAERD, as aberturas de valas, vários acidentes, principalmente envolvendo motos e ciclistas, porque fica tentando desviar das valas, dos buracos, são verdadeiras valas, você pode ver aí, e é causa de acidentes. Todo dia eu vejo isso dentro da cidade de Porto Velho. Que sugestão o senhor daria para a CAERD? Primeiro é privatizar a CAERD mesmo, acho que deve ser privatizado. Segundo, é parar de pagar salário milionário para cargo comissionado e colocar o seguinte, vem uma equipe abrir o buraco, terminou o serviço, já vem automaticamente uma outra equipe para fechar. Eu não sei se a responsabilidade é da prefeitura, é do governo do estado, mas eu tenho certeza de uma coisa, quando se abriu o buraco, ficou combinado que se fecharia em seguida, só que isso nunca vem acontecendo em Porto Velho. Você está assistindo o programa do Fogaça, no oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira. E o vereador Júlio Cavalcante foi fazer uma visita em loco, para saber como que está a situação do maquinário da prefeitura de Porto Velho. O maquinário que foi liberado aí, a recuperação, segundo o vereador, 70% do maquinário das secretarias, da CEMISB, da CEMOB, CEMUSB, está em pleno funcionamento, está apto a começar a trabalhar. Essa fala foi do vereador, e a gente andou visitando algumas ruas de Porto Velho, juntamente com o vereador, para ele falar um pouquinho sobre esse trabalho que está sendo feito pela prefeitura de Porto Velho, esses dias. Confira. Vereador Júlio Cavalcante, o senhor essa semana foi lá na CEMOB fazer uma fiscalização. O que aconteceu? Paulo Júnior, amigos que nos acompanham aí, esse é o papel do vereador, legislar para o coletivo, fiscalizar, acompanhar a situação das nossas unidades de saúde, das nossas secretarias. E essa semana eu tive a oportunidade de visitar a CEMOB, a Secretaria de Obras, às 7 horas da manhã. Eu fui aí um crítico ferrenho na questão dos maquinários que estavam parados, há dois, três meses atrás, na questão de muito buraco em Porto Velho. E eu tive a grata satisfação, nessa visita, constatar que mais de 70% do maquinário da CEMOB, onde patrol, reta escavadeira, outros tratores, caçambas, já estão funcionando. Eu constatei o funcionamento dessas máquinas. E, ao mesmo tempo, também, a chegada de massa asfáltica, para a operação tapa-buraco, para a gente tornar trafegável as nossas vias. Essa é a grande verdade. Então, assim, vi ali todos os servidores muito comprometidos com a questão de botar a Secretaria realmente para trabalhar. É uma remodelagem implantada pelo doutor Ildo, através da pessoa do Diego e uma equipe que está lá agora, onde eu quero aqui parabenizar o prefeito, parabenizar o Diego, o secretário de obras, parabenizar todos os servidores que estão imbuídos aí na melhoria da nossa cidade. Já tem uma data estimada para começar esse serviço de tapa-buraco? Ou as maquinárias ficou prontas e já estão indo para a rua? Não, na verdade, Paulo e amigos que nos acompanham, há mais ou menos 10, 15 dias, algumas vias de Porto Velho já foram recuperadas, né? Há exemplos da Amazonas, da Raimundo Cantuária, Vieira Caúla, a Calama, inclusive hoje a Calama está sendo contemplada também nas suas duas mãos. E tem algumas ruas, como a Rio de Janeiro, a própria Alexandre Marans, que é rua onde eu moro, que também entraram nessa programação. Hoje a equipe da prefeitura está fazendo o serviço de tapa-buraco aqui na Avenida Calama. O serviço estava precisando, né? A comunidade, os moradores vão agradecer toda a equipe, juntamente, vereadores se apoiaram para começar a fazer essa obra. Sem dúvida, Paulo e amigos que nos acompanham, a Calama aqui é uma das vias principais da nossa cidade e era uma das vias, sem dúvida, mais judiada, né? Eu tenho vários amigos aqui, tenho vários amigos aqui, vários familiares aqui. E a reclamação era muito grande, né? E graças a Deus aí, com a recuperação de todo o maquinário da CEMOB, o Diego já recuperou aí, junto com os servidores da CEMOB, mais de 70%. A gente quer agradecer aqui a prefeitura, através do prefeito, ao Diego, né? A todos os servidores que estão empenhados aí. E as demais vias, como a Raimundo Cantuária, o Alexandre Guimarães, Rio de Janeiro, União, a Raimundo Cantuária, depois da Mané Garrincha, a Petrolina, Vila Mariana, esse tapa-buraco também chegará lá, né? De acordo com o que o Diego passou para nós com a programação. Hoje eu sou como morador, agradecer, bonitinho, na frente da sua casa. Estava precisando, né? Estava precisando, porque logo que tem as chuvas, eu acumulava água aqui, essa água pode nos trazer prejudicial à saúde nossa, os mosquitos, né? Que podem entrar dentro de casa. E todas as vezes eu limpava, aguardando uma oportunidade como essa. E já teve essa oportunidade, eu vi vocês longe e comecei a limpar aqui, ó. Limpei com essas ferramentas, limpei e aguardando vocês para colocar esse asfalto aqui, para quebrar o nosso galho, né? Porque para a gente botar um concreto aqui custa um dinheirinho, né? A gente está economizando o máximo que pode hoje em dia. E isso é ótimo. Eu agradeço a vocês por esse serviço e a Prefeitura e todos os vereadores, todos os deputados e o pessoal de Rondônia. Apesar de que eu não sou rodenense, mas já sou um rodenense de coração já. Conheço Rondônia desde 72, né? Eu vim para cá e depois voltei. E agora voltei de novo, em 2004 até agora estou morando aqui. E agradeço por ser feito isso aí, tá? Vereador, importante. O vereador vim logo conferir o serviço. Paulo, na hora de cobrar a gente cobra, a gente fiscaliza. Mas também na hora de elogiar e mostrar que a Prefeitura está trabalhando, acho que a gente também tem que fazer esse papel. E eu quero parabenizar aqui, esse grande pernambucano já se tornou rondoniense, porque a gente vê que é um cidadão que zela pela frente da sua casa. Eu fiquei triste lá em cima, depois da André, Paulo Júnior, porque eu vi que está passando a recuperação da via, mas ao mesmo tempo muita gente jogando a tal da água servida. Isso daí também prejudica, que ela corre na sarjeta, né? Danificando o asfalto. E a gente pede que essas pessoas tomem providência, né? Façam seus sumidores, para que não joguem essas águas servidas na via pública. E o programa do Fogaça hoje acompanhou lá uma homenagem na Câmara Municipal de Porto Velho, a taquígrafa Nazete, nossa amiga, nossos parabéns hoje, está fazendo mais uma visita. Os colegas funcionários da Câmara Municipal fizeram uma homenagem para ela. E o programa do Fogaça esteve lá, mostrando aí o que falam as amigas sobre o Câmara Municipal de Porto Velho. Elas reclamaram que o programa aí passa no horário, o mesmo horário da novela e tal. Mas vai fazer o quê? Vai ter ele parado, hoje não vai ter como assistir a novela, e vai ele assistir o programa do Fogaça, se quiser ver a matéria. Um abraço, parabéns a Nazete, parabéns a todas as taquias da Câmara Municipal de Porto Velho, pela homenagem, confira. Música Música Viva nós! Viva! Grupo de amigos, bem dizer, esses amigos viraram família há vários anos de trabalhar junto aqui na Câmara Municipal, vocês são taquígrafas, agora agradecimento a todos. Tá. Eu quero agradecer a todas as minhas amigas, meus amigos estão aqui comigo na Câmara Municipal, pela passagem do aniversário das minhas amigas, a Mazaré, a Sila e a Val. É um momento muito especial para mim e para meus amigos, obrigada. Quantos anos trabalhando junto com essa equipe? É... Quantos anos? 32 anos trabalhando aqui na Câmara Municipal, só de muita alegria e muita felicidade, um trabalho que eu amo fazer, é o trabalho de taquigrafia. É... eu quero agradecer muito a todos que estão aqui, obrigado. Reinaldo Martins, hoje aqui comemorando o aniversário de uma grande amiga sua há vários anos, trabalhando junto aqui na Câmara Municipal. É um motivo de satisfação, alegria, é... onde a gente possa ter essa oportunidade de se encontrar, né, comemorar. Há mais de 30 anos convivendo com os colegas aqui, eu fico muito feliz. Eu acredito que esse é um momento, um momento de muita alegria, muita satisfação. É só que eu tenho que desejar a ela um feliz aniversário, muitos anos de vida, no decorrer que nós continuamos, continuemos sempre felizes e agradecidos pela Câmara Municipal nos proporcionar essa oportunidade. Fran, hoje é só felicidade, festa, aniversariante, uma grande amiga sua, há vários anos você trabalhar junto. Sim, só felicidade. Eu quero dizer, Nazete, olhando pra você, você é uma grande amiga, tá, maravilhosa, uma pessoa assim que... eu me encantei, eu trabalhei 4 anos com a Nazete, e me encantei com a pessoa que ela é, uma pessoa amiga, sempre disposta a ajudar o colega, e eu quero dizer que te desejo tudo de boa na tua vida, muita felicidade, tá, saúde pra você e a tua família, tá bom? Seja feliz, tá? Maria Andrade, hoje é só felicidade, festa, alegria, uma grande amiga, comemorando o aniversário. É, eu só tenho que agradecer a Deus em primeiro lugar por estar aqui participando dessa festinha, com fraternização com a minha colega Nazete e as demais colegas da Câmara, e agradecer por estar aqui há 29 anos, com esse pessoal todo maravilhoso, e hoje é só alegria pra mim e pra todas as minhas amigas. Muito obrigada. Lânia Neves, hoje motivo de alegria, festa, grande amiga sua, trabalha há vários anos aqui na Taquigrafia da Câmara Municipal de Porto Velho. Qual a mensagem que você passa pra essa grande amiga sua? Olha, só tem que agradecer a amizade da Nazete, uma pessoa maravilhosa, uma pessoa do coração assim, imenso, de tudo de bom. Hoje o dia amanheceu em festa, né? Nós estamos festejando o aniversário dela, que foi ontem, né? E vamos comemorar, amanhã continua a festa, né? Aqui nós estamos aqui numa pequena comemoração do café da manhã, em homenagem a ela, com as amigas aqui da Taquigrafia, né? Só temos a agradecer. Um bom dia, bom dia, folgaça, e tudo de bom aí pra vocês. Sucesso no seu programa. Gia Mendes, qual a mensagem que você passa pra sua grande amiga, Nazete? A mensagem que eu passo é que ela continua essa pessoa simples, essa pessoa meiga, né? Essa pessoa educada, e que ela tenha realmente muitos anos aqui na Câmara ainda, muita saúde pra trabalhar com a gente, entendeu? Felicidade, viu, Nazete? Nazete, Nazete quer desejar um feliz aniversário, né? Você sabe que você mora no meu coração. Essas meninas da Taquigrafia são gente muito maravilhosa, gosto muito. Aqui tem amor, né, vai? É amor de verdade, é. Muito bom trabalhar com elas. Obrigada, feliz aniversário. Você está assistindo o programa do Fogaça, no oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira. E o programa do Fogaça foi acionado via WhatsApp. Uma pessoa que está internada ali no pronto-socorro João Paulo II. A situação dele é delicadíssima. Ele falou, mandou uma mensagem de áudio, falando da situação dele, falando assim, muito difícil. Até a fala dele está bem ruim devido ao problema da doença dele. Ele está falando que está precisando de um medicamento muito caro e ele não está conseguindo. Confira o áudio que ele mandou aqui para a equipe do programa do Fogaça. Se você puder ajudar, e a gente aqui conclama. Conclama ao governador Daniel Pereira, o secretário Maiorquim, secretário Estadual de Saúde, que resolva esse problema. Everaldo, me ajude, por favor. Publique meu caso. Me ajude, meu amigo. Estou necessitando muito de ajuda. Estou internado no pronto-paulo segundo há 22 dias. Há três dias, inteirando quatro dias, não tenho medicamento aqui para o meu caso. Não posso passar mais de 12 horas sem tomar esse medicamento. E ele é muito caro. Por favor, me ajude. Me ajude. Você está assistindo o programa do Fogaça, no oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira. De a pessoa chegar ao cúmulo de vir na televisão, mandar um áudio para a imprensa para tentar resolver esse problema. É complicado, é sério isso. É sério. A saúde de Rondônia não está maravilha, igual diz aí o ex-secretário William Pimentel. Não está maravilha, que ele recebeu, acabou de receber um prêmio do atual governador Daniel Pereira, falando que pelo relevante serviço que prestou ao povo rondoniense, ele está vendo que a coisa não é bem assim. A coisa não foi aquela maravilha que venderam para a população. Não foi aquela maravilha que falaram que está a saúde de Rondônia. Que aquela propaganda que passa na televisão todos os dias, que o João Paulo é uma maravilha, que o João Paulo é isso, que não tem pessoas nos corredores, que aumentou a quantidade de leitos, parece-me que não é isso. Parece-me que isso aí é propaganda para enganar o povo em época de eleição. Cadê o tão famoso hospital de urgência e emergência que ia estar construído no município de Porto Velho? Até agora nada. Passado oito anos da gestão do ex-governador Confúcio Moura, até agora nada. E não falo só de Confúcio não. Falo aqui de Ivo Cassol, falo de Bianco, que já passou. Cada eleição que chega, bandeira, a bandeirona lá de campanha. Qual é a bandeira de campanha? Que o hospital João Paulo vai ser prioridade. Vamos construir um hospital de urgência e emergência na zona leste de Porto Velho. Vamos construir um hospital de primeiro mundo em vários locais, na zona norte da zona sul e no centro da cidade. Eleito com essa promessa, que é uma bela promessa, que o povo de Porto Velho sofre todos os dias prensa de saúde. Quando vem um candidato e promete isso, que eu vou fazer, renova-se as esperanças do povo portovelense, do povo do estado de Rondônia, em realmente ter uma saúde de qualidade. Não a saúde que ele é obrigado a ficar dias, meses e anos esperando para ser atendido, para fazer uma consulta, fazer um exame. Quando faz o exame, o outro exame já venceu, já precisa refazer de novo. Não é isso que eu vou fazer. O povo quer uma saúde de qualidade. Esse caso aí, hoje, dessa pessoa que me acionou via o WhatsApp, chama a atenção. Não estou aqui criticando por criticar. Não estou aqui fazendo sensacionalismo com a saúde. Estamos apenas cobrando um direito de um cidadão. Estamos apenas mostrando a realidade. não aquela coisa bonita que aparece na televisão, que o pronto-socorro João Paulo II é uma maravilha. Não estamos mostrando aquilo que faz televisão em imagens lindas, imagens em Full HD, imagens em 4K, que torna tudo maravilha, que as pessoas resplandecem no seu semblante alegria de Estado João Paulo. Não, estão mostrando a realidade. A realidade de um pronto-socorro, que passa governo, vem governo e continua do mesmo jeito. As promessas de campanha ficam para a próxima eleição. E nada é cumprido. Confira esse áudio. E se eu estiver falando de cedo aqui, faça uma mensagem para mim, que eu vou colocar no ar. Você está assistindo Programa do Fogaça, no oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira. A soparia Bom Sabor é um ambiente claro, limpo e familiar, que serve grelhados, caldos, canjas e sopas variadas. Caldo de pinto, caldo de mocotó, sopas e carnes ou charque com legumes, sopa de feijão, acompanhamentos e o tradicional pudim de leite como sobremesa. Soparia Bom Sabor. Rua Almirante Barroso, após a Guarnabara. Você está assistindo Programa do Fogaça, no oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira. E obrigado a você, você de Presidente Médici de Paraná, Ouro Preto do Oeste, Porto Velho, você também do Baixo Madeira, distrito de São Carlos, Nazaré, localidade de Cujubim Grande, Vinha 28, Pacia Leiteira, setor Chacareiro, também a Zona Leste, Zona Sul, Zona Norte e todos os quadrantes do estado de Rondônia. Você que nos assiste através da TV e através da Rádio Rio Madeira FM. Obrigado pela sua audiência, a gente volta amanhã com mais uma edição do Programa do Fogaça, que assim Deus nos permitiu. Tchau, tchau.